E aí pessoal, beleza? É o Alex do Casal da Bolsa. Muitos pediram para a gente, via comentário, para criar um tutorial de como comprar a BabyDodge. Porque, como todo mundo sabe, ela ainda tem a possível listagem na Binance. Então, para quem é novato, às vezes, comprar em corretores alternativos é um pouco difícil. Então, eu vou mostrar um passo a passo que você pode estar fazendo para comprar suas Baby. Então, vamos lá. Eu estou aqui no site da BabyDodge. Quais são os primeiros pontos que você tem que ter? Primeiro, é a conta na Gate.io. Tem um link aí na descrição. Então, é o primeiro ponto. Estou aqui mostrando o site para vocês. Você tem que estar com essa conta pronta. O segundo passo, como aqui na Gate.io é uma corretora que ela não faz com par real, você vai ter que fazer uma jogada jogada com a Binance. Qual que é a jogada? Você vem aqui e depositar em reais. Você faz um PIX normal do seu banco, tudo tranquilamente. Bem rápido, em três horas cai o seu dinheiro aqui. Então, o próximo passo é você ter uma moeda que na Gate tenha também. Que, no caso, como todo mundo conhece, é o SDT. É uma boa forma de fazer essa transferência. Porque o SDT tem em todas as redes e a maioria das corretoras tem. Então, já com meus reais aqui na Binance, eu vou fazer um saque de USDT. Você pode ter o tanto que você quiser e investir. Lembrando que a BabyDodge é uma criptomoeda bem nova, você tem que pesar a sua mão, investir um tanto que você pode arriscar ali a perder. Mas, por exemplo, se ela valorizar e vinha a ser listada na Binance, tem aquela chance de dar uma grande explosão e subir vários porcento. Então, o segundo passo, então, é fazer o saque de USDT, da Binance, lá pra Gate.io. Então, você vai vir aqui, ó, onde tá meu mouse, saque. Então, após entrar em saque de USDT, ele vai te pedir os seguintes campos, endereço e rede. E aqui eu já tenho um saldo. Veja que eu coloquei aqui 15 dólares, né? Que é o que eu vou mostrar aqui apresentando no vídeo. Então, o passo agora é pegar o endereço que eu vou transferir lá pra Gate.io. Vou voltar aqui no site da Gate. Veja que eu tô na página principal do site. E vou vir aqui, ó, Wallet. E vou vir em Depositar. Feito isso, veja que tem uma lista de moedas. Várias. Tem a BabyDodge, o USDT, AVE, várias listas. Várias criptomoedas. Então, o passo agora é escolher a moeda que a gente vai transferir, que no caso, o USDT. Outro ponto muito importante é a rede. É onde muita gente costuma perder criptomoedas. Então, esse ponto, quando você for fazer em casa, você faça com calma, sem nenhuma pressão, tranquilamente, sem nenhum barulho. Porque essa parte é muito importante porque pode perder suas cripto. Então, a Binance, ela usa lá a rede BEP20. Que no caso, eu vou selecionar aqui pra vocês verem, ó. BSC BEP20. Então, aqui ele mostra o endereço abaixo. Você pode apertar, clicar aqui nesse botão copiar. Beleza, lá. Copiou com êxito. Você vai voltar na Binance. Feito isso, você vai dar um CTRL V. Que no caso, eu tô no computador. Você vai colar o endereço. Um ponto de segurança que eu vou ensinar pra vocês. Sempre olhe os quatro últimos dígitos. Que no caso, é BA, BF. Você volta aqui e confere no site se é realmente esse final. E também pode conferir o início também. Por quê? Existem hoje vírus que pegam e... Que na hora que você faz uma cópia, eles detectam que pode ser um possível endereço de criptomoedas. E nisso, eles fazem a troca pro endereço deles. Então, por isso que você conferindo os últimos quatro dígitos e os quatro primeiros, você já vai praticamente ter uma 99% de segurança já que você não tá transferindo por um endereço que foi hackeado. Então, pessoal, feito isso, fez a conferência. Vamos voltar pra Binance. Coloquei aqui o endereço. Vou colocar a rede. Lembrando que você tem que colocar a mesma rede que você vai receber lá na Gate.io. Que no caso, BAP20. Sim, tenho certeza que eu estou na rede certa, né? Conforme ele te pergunta. E vou colocar o máximo. Veja que vai ter uma pequena taxa. Eu estou transferindo 15 dólares, mas a quantia recebida vai ser 14,282. Beleza, vou efetuar o saque. Ele te pergunta novamente se a rede está certa, né? Pra fins de você não errar. Confirma. Beleza, certifica que o endereço também está correto. Ele já fala pra você conferir. Continuar. Aqui eu vou fazer as confirmações que a Binance pede de segurança. Só um minuto que eu vou estar colocando os códigos. Aqui, pessoal, então eu já coloquei os códigos já de confirmação de e-mail e telefone. Você pode ter outros também aí. Então, é só confirmar e enviar. Aqui, pessoal, veja que está pra confirmar, né? Eu cliquei em enviar. E agora eu estou esperando processar essa transação. Demora um pouco. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e volto quando confirmar. Transação demorou em torno de 3 a 4 minutos, né? Deve estar me congestionada um pouco a rede, mas foi ligeiramente rápido. Então, agora o próximo passo. Vamos lá na Gate.io. Confirmar se realmente essa transação chegou lá, né? Porque aqui da Binance já saiu. Ó, então, beleza. Lembra que a gente, que eu falei que ia transacionar 14.82? Eu já tinha um pouco aqui. Então, eu tenho aqui 14 dólares já pra efetuar a compra da BabyDot. Então, agora o próximo passo. Vamos, então, mercados. Aqui é como se fosse lá na Binance. Você vai vir em mercados. Market price. Você vai ter uma lista enorme de moedas aqui. Veja que eu já coloquei o par USD, né? Que eu tenho o USDT. Então, eu seleciono essa opção aqui. No caso, se você tivesse outra moeda como o Ethereum, o Bitcoin, você selecionaria essas aqui. No caso, do exemplo, USD. Como tem muitas moedas, fica mais fácil você vir aqui em pesquisar e colocar Baby. Vai aparecer alguma lista de Baby, né? No caso, você tem que escolher essa daqui, ó. BabyDot USDT. Vai abrir aqui o book, né? De ofertas, né? Mostra um gráfico também. É bem bacana. A Gate.io. Ela mostra aqui quanto que tá o preço agora no momento. Um gráfico. Você pode fazer uma análise, né? No caso, a gente vai estar comprando um pouquinho agora. Como tá aqui no gráfico, caiu bastante, né? Uma correção até então normal. Então, vamos aproveitar pra comprar um pouquinho, né? Então, aqui na parte inferior, pessoal, do gráfico. A gente vai descer. Vai ter aqui as opções aqui de comprar e vender. Você vai colocar aqui na parte do preço. Você vai colocar... Ele pega sempre o melhor preço de compra. No caso, pra você. Só que você coloca aqui preço final mais 1%. Mas esse 1% é só pra quê? É só pra ele pegar sempre o melhor preço que tá ali no book de oferta. Porque, às vezes, o preço muda tão rápido que ele fala que é mais 1%. Aí ele busca o melhor preço pra você. Então, não se preocupe que ele vai comprar mercado aqui no preço que tiver. Aqui no montante de BabyDot, você pode digitar o tanto que você quer comprar. Só que, no caso, eu vou comprar já os 14 dólares tudo. Você pode clicar aqui em 100%. Ele vai pegar tudo que você tiver de USDT e vai comprar. Tá. No caso, se você quisesse fazer compras parciais, você poderia clicar aqui em 50%. Aí você, por exemplo, compra 50 hoje. Amanhã você fica de olho. Se cair, você compra os outros 50. Mas, no meu caso aqui, eu vou comprar direto os 14 dólares. Então, eu selecionei a opção de 100%. Vou clicar aqui, então, em compra. Ele me pede uma confirmação, falando que o preço vai ser esse. Que eu vou estar comprando esse valor aqui, essa quantidade de BabyDot. E, se tudo estiver ok, você clica em confirma a ordem. Aqui ele me pergunta a senha. Vou apertar, então, submeter, né? Quer confirmar. Ok. Ordem executada. Para conferir se realmente já está na sua carteira, você volta aqui em wallet. Fundos, né? Overview da sua carteira. E veja aqui, que tem a opção já de mostrar aqui BabyDot e, no caso, o SDT. Vamos ver se caiu tudo certinho. Ó, veja que eu já estou com um número gigantesco aqui de quantidade de BabyDot. E minha quantidade em USDT caiu. Veja que sobrou alguns centavos que eu posso depois usar para comprar alguma coisa. Mas veja que com USDT você já compra muitas BabyDot. E é aquilo que a gente sempre fala nos vídeos. Você tem que pesar a sua mão, ver se realmente ela cabe na sua carteira. Porque ela é uma moeda que é nova. Então, no momento, ela é mais uma especulação, mas que pode dar uma boa explosão. Então, eu comprei aqui USDT, que já me dá uma boa quantidade. E, se vinha a possível listagem na Binance, pode ser que esse meu capital chegue até dobrar, né? Eu vou depois trazer um vídeo para vocês transferindo para uma carteira privada sua. Vou deixar para um próximo vídeo, porque esse já ficou muito grande. Mas, assim, é bem tranquilo de se comprar. Lembrando que a BabyDot, então, pode ser listada na Binance. Aí vai ficar ainda mais fácil comprar, né? Porque a Binance, ela tem uma plataforma bem legal. Você já pode fazer os seus aportes direto em real. Então, vamos esperar para ver se ela tem uma boa alta. E está aí. Então, no próximo vídeo, eu explico como transferir para suas carteiras privadas. Beleza? Um abraço.